Nós vamos ao vivo acompanhar uma entrevista do ministro da Defesa, Aldo Rebelo, que conversa com os jornalistas. Acompanhe. O ministro da Defesa e coordenou, aliás, ainda está coordenando a jornada de hoje de mobilização em todo o país, de 220 mil integrantes das nossas Forças Armadas, que se somaram à participação e à iniciativa de agentes de saúde, de servidores estaduais. Lá em São Paulo, eu participei de duas ações, uma na capital, logo cedo, com a presença do prefeito Fernando Haddad, do ministro Antônio Carlos Rodrigues, do comandante do Sudeste, comandante militar do Sudeste, que foi o nosso anfitrião, o general Cid, o brigadeiro Damasceno, comandante do quarto Comar, o almirante Castilho, comandante do oitavo distrito naval, nós mobilizamos na capital um pouco mais de 5 mil militares, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Depois, nos deslocamos para Campinas. Em Campinas, encontramos o prefeito, o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, o secretário estadual de saúde, o doutor Davi Uip, secretário de transporte, secretário de defesa civil, secretários municipais, representantes do Ministério da Saúde. E fizemos ali também uma visita domiciliar, onde fomos recebidos por uma simpática família, o Sr. José, Dona Isabel, a filha Rita, o esposo da Rita, o Oswaldo. Percorremos todas as áreas residenciais para observar se as providências haviam sido adotadas pela família, tudo tinha sido providenciado, os jarros estavam todos sequinhos, o pé do jarro estava com areia para não permitir acumulação de água, os jardins todos cuidados para não acumular água embaixo, na raiz ou nos cones que as folhas das árvores podem fazer. Então, a visita em São Paulo apontava uma grande mobilização das Forças Armadas, com mais de 23 mil integrantes em todo o estado. A cidade de Campinas foram mais de mil, da nossa brigada lá do Exército, da escola, de cadetes e de outras unidades. O estado de São Paulo também fez uma grande mobilização através da SUSEM, a prefeitura também, ou as prefeituras também mobilizaram muita gente. E em todos os estados, as informações que nos chegaram foi esse ambiente de mobilização. A partir das seis horas, os militares chegaram nas suas unidades e, a partir das sete horas, ou das oito, dependendo de cada determinação do comando da área, eles saíram para a ação. Aqui, eu passei quinta-feira no Regimento de Cavalaria, aqui no Distrito Federal, e o comandante disse que às seis horas eles já estariam com 517 homens mobilizados, e às sete horas eles sairiam já em direção à Ceilândia e Braslândia, onde eles trabalhariam. Nos outros estados também as informações são muito semelhantes. Formatura logo cedo em todas as unidades e, a partir dali, o direcionamento desses efetivos para o trabalho conjunto com os estados e as prefeituras. Hoje nós já mobilizamos uma parte dos cinquenta e poucos mil integrantes que foram treinados e preparados para o combate mais direto ao mosquito. Essa operação que começa é na segunda-feira, né? Segunda-feira. Dia 15, 16, 17 e 18. Já vamos alcançar todas as regiões metropolitanas, todas as capitais, mais de cem cidades, e já ultrapassamos, a previsão era de cinquenta mil integrantes, mas devemos ultrapassar os cinquenta e cinco mil integrantes para essa fase, para essa operação. A participação foi grande também da própria imprensa, né? Com a divulgação dessa mobilização e a divulgação das orientações que os militares levavam para as famílias, no sentido de que não há possibilidade de êxito total dessa mobilização se não houver o engajamento das famílias. Varia de setenta a oitenta por cento a incidência do mosquito dentro das residências. Portanto, os principais criadouros do mosquito são as residências, e se as pessoas não dedicarem um tempo, mesmo que pequeno, por dia, para remover das residências os possíveis criadouros, a campanha terá dificuldade de alcançar a eficácia e cumprir seu objetivo. A campanha contra o mosquito exige, portanto, um grau de mobilização das instituições públicas e da sociedade, da população, da própria imprensa e das famílias. Bem, vou passar a palavra aqui ao almirante Ademir. Boa tarde a todos. Como o ministro já bem disse, nós estamos sentindo que o grande objetivo desta ação está sendo atingido, inclusive com a ajuda da imprensa. Qual é esse objetivo? É que a população sinta que ela também tem uma responsabilidade. Cada um tem uma responsabilidade pela saúde da sua família, pela sua própria saúde, também, por que não, a saúde do vizinho. Porque um foco de mosquito dentro da sua residência é uma ameaça não só à sua família, como também à vizinhança. E nós notamos que estamos atingindo esse objetivo. A população está aprendendo, está sendo responsável por isso. Nós tivemos muita surpresa de chegar em várias casas e o pessoal já ter eliminado os focos de mosquito, já saber como eliminar esses focos de mosquito dentro da sua residência. Então, estamos atingindo o objetivo. Porque sem a participação da população, nós não conseguiremos atingir o grande objetivo final, que é reduzir drasticamente a incidência das doenças transmitidas por esses mosquitos. Esse balanço não é possível, porque a operação está em curso. Ela não foi programada apenas para um horário, ela foi programada para um dia. A previsão anunciada era do engajamento de 220 mil militares, o alcance de 353 cidades envolvendo as capitais, regiões metropolitanas e áreas com elevada incidência da presença do mosquito. As áreas envolviam aquelas com presença de organizações militares e outras designadas, orientadas pelo Ministério da Saúde, secretarias de saúde do Estado, as prefeituras. Nós, portanto, não temos como fazer um balanço. Mas a previsão era isso, 3 milhões de domicílios. E a nossa expectativa é que esses números sejam alcançados, que as metas sejam estabelecidas, mas um balanço mesmo nós só poderemos oferecer, o governo deve oferecer na segunda-feira, quando já se inicia a nova fase, a terceira fase, com aí a presença de mais de 50 mil, 55 mil, um pouco mais de militares, nas regiões metropolitanas, capitais e áreas de alta incidência do mosquito. Desculpa, ministro. Vão ser, essa segunda etapa, ou terceira, como o senhor mencionou, vai ser nessas mesmas 353 cidades, ou serão outras cidades? Eu creio, assim, eu não estou aqui com a lista, mas creio que serão um pouco mais de 100 cidades dentro do universo das 353. Ou seja, aquelas que incluam capitais, regiões metropolitanas e as com o mais elevado índice da presença do mosquito, conforme a orientação do Ministério da Saúde. Ministro, aqui. Pois não. Tudo bom, né? Ministro, matou muito mosquito, o senhor falou, né? Bastante. Ministro, o senhor disse que essas prioridades foram determinadas, indicadas pelo Ministério da Saúde, em contato com as prefeituras, enfim, e também levando em consideração onde o Exército, as Forças Armadas têm as suas tropas, onde têm os quartéis. Mas, dá para saber que região do Brasil é mais vulnerável e aonde vai ter uma atuação maior das Forças Armadas? Olha, a região com maior incidência, com maior presença, até hoje, tem sido o Nordeste, principalmente a zona da mata nordestina, o litoral do Nordeste, onde combina um regime de chuvas altamente favorável à proliferação do mosquito, com o clima quente, abundância de água. Então, isso reduz um pouco mais no sertão, exatamente porque altera o microclima, mais na região, naquela franja do litoral nordestino, onde a zona da mata nordestina e o litoral. Ali é onde, estatisticamente, a incidência tem sido maior e onde apareceu esses casos do Zika, mas a mobilização para o dia 15 e até o dia 18 também obedece à nossa presença, ou seja, onde há mais disponibilidade dos recursos humanos das Forças Armadas. A maior mobilização será no Rio de Janeiro, em torno de 15 mil integrantes preparados aí para o combate ao mosquito, para a aplicação de larvicida, de inseticida, o acompanhamento dos agentes de saúde. Então, a presença será também proporcional aos nossos efetivos. E dizer mais uma vez que essa ação das Forças Armadas é o que nós denominamos de ação subsidiária, ou seja, de ajuda, de apoio. Nós não somos organizações de saúde pública. Nós ajudamos, apoiamos e agimos subsidiariamente, sob a liderança, orientação, acompanhamento do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais de saúde e das secretarias municipais de saúde e dos agentes públicos que cuidam por especialização, por missão e por função ou tarefa da saúde pública. Então, nossos integrantes são mulheres e homens treinados, adestrados, preparados, estudados para a defesa do país. São forças combatentes. Música Música